Oi, eu sou Maurício, estudante de gestão ambiental da USP e uma visão um pouco crítica que eu tenho dessa questão da Rio Mais 20 não só da Rio Mais 20, mas de todos esses acordos internacionais que acontecem em favor do meio ambiente é que eles fazem diversos padrões, colocam diversos padrões, índices a serem alcançados em determinados assuntos e no final acaba faltando um certo comprometimento de todos os países que estão se comprometendo a atingir esses índices em uma questão de fiscalização, eles não investem em fiscalização não investem na própria legislação que tem que ser feita o negócio só fica em resoluções e que carece muito porque normalmente as pessoas não vão, como se fala elas não vão cumprir uma coisa que não está na lei principalmente indústrias e mesmo o próprio país se não tem uma legislação para você cumprir aquilo senão você vai ter uma punição você acaba não atingindo aquilo que foi combinado e esse evento internacional ocorreu simplesmente para se colocar os pontos, que é muito interessante mas você não consegue cumprir é isso é isso é isso é isso é isso